Fala galera, beleza? Aqui é Jouber Freixo, ciclista há mais de 20 anos Vim dar uma dica hoje aqui Comprei esse capacete, que na verdade não é meu, é do meu pai E ele veio com mau contato no LED Assim que eu acendia, se eu fizesse isso, ele parava de piscar Aí eu pensei, ah, deve ser algum mau contato aqui, só pode Aí dei uma olhada no YouTube e não achei nada Ah, eu tô fazendo isso daqui de formazinha simples Pra galera saber como que é que abre Não é pra arrancar essa tampa toda de plástico E sim, só essa borda aqui Tu pode, perdão, fazer o uso de uma faca, alguma coisa, lâmina Mas eu tirei na mão mesmo Aqui ó, deixa eu ver se dá pra... Aqui tem uma tampa que entra, quer ver? Quando eu começar a tirar, vocês vão ver Aí se ficar difícil de um lado, vai do outro Agora que eu... Ah não, vai rolar Opa, foi Então, aqui ó, tem um machozinho em cada lado Aqui, e aqui, e aqui tem a femezinha Então tem sentido pra encaixar, é assim Ou né, 180 aqui, ao contrário E aqui, é a partezinha eletrônica Ó, ele tem três programações Essa girando Piscando os três LEDs E contínuo Aqui que tava o suposto defeito A bateria tava solta aqui É uma bateria do tipo CR25 Tá vendo a pressão que tá agora? Eu simplesmente coloquei Na cama, pra não botar a mão aqui no circuito Nessa partezinha Eu acho que pode estragar Coloquei assim, na cama E pressionei com o meu dedo Tá vendo que ele tá num ângulo Agora aqui, ó Descendo Aí, focou legal Foi o suficiente pra bateria entrar De forma justa Apertada E vamos lá fazer a montagem rapidamente Pra o vídeo não ficar longo Bateria pra baixo Aí tem posição também, né? Aqui E a gente faz a mão Tô lá fora do vídeo Aqui E aqui Just perfect Ó, agora, ó Pode bater Bater a cabeça no chão Se quiser que não sai mais É simples Viu? Tá aí Um simples Negocinho que ficou Achei que tava com defeito Capacetezinho custo-benefício legal Tu acha que o Mercado Livre A 80 reais Fora o frete, né? Mas costuma ser praticado Diretamente nas lojas A 110 120 reais Muito bom Ele é confortável É um capacete fundo Ele não fica Balançando na cabeça Tudo isso aqui é Tudo esse forro É removível E... O que mais? Tem o ajuste aqui De circunferência de cabeça Capacetezinho Precisa ser melhor que isso Não, só se tiver com mais Um grana sobrando mesmo Pra quem tá começando Capacete TSW Plus É essezinho aí Valeu galera Abraço Espero que tenha Ajudado alguém aí Valeu Vamos pedalar Tchau 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 Tchau